Alessandro Escapol é a pergunta que eu sempre quis fazer pra você 105 episódios, depois você vai matar a sua vontade vai quem você é? mas eu não faço a mínima ideia nós somos seres em construção, Marcelo nós não somos nada pronto, estamos nos construindo todos os dias então vamos lá, Alê a primeira pergunta isso eu sei, tenho certeza absoluta disso evolução ou involução? eu sou um ser em evolução isso eu tenho certeza muito bem mas muita gente quer ver a gente ver por aí tá em involução, cara também o espiritismo fala que não existe que a gente só evolui eu não acredito muito, não mas vamos lá, Alê a primeira a primeira questão é quem sou? tá vamos voltar pra Platão sim tá Platão falava no mundo das ideias ok? o mundo das ideias eu já falei isso no episódio que a gente fala das dimensões ele o mundo das ideias está na quinta dimensão ok? então o quem sou ele tá ligado nesse momento a quinta dimensão por quê? porque quem sou eu sou um conjunto de ideias eu sou uma ideia a própria ideia em movimento tá a manifestação desse momento eu sou uma ideia tá deixa a consciência pra lá consciência observador que tá criando isso tá e a próxima pergunta que eu faço pra você Alê onde você está? onde eu estou? na rapé da evolução olha eu acho que estamos aqui nessa dimensão e temos que fazer o melhor que podemos com o que temos mas é onde eu tô também tô em movimento o tempo todo porque a gente tá se livrando o tempo inteiro tá movimentando o tempo inteiro então onde eu tô agora já não tô mais né então vamos lá o onde estou o onde estou ele tá ligado ao quem sou por quê? lembra que eu falei que o quem sou ele é uma ideia um conjunto de ideias sim e olha que legal mas então agora entenda bem olha que legal sou esse conjunto de ideias só que esse conjunto de ideias pra responder onde estou ele precisa de um veículo certo? e o veículo é o corpo olha só então quem eu sou não é só um conjunto de ideias é um veículo que é o corpo pra poder responder onde estou eu estou aonde? num local apropriado pra manifestação que no caso seria a terceira dimensão manifestação do que? dessa ideia pra usar esse corpo pra você ter essa manifestação na terceira dimensão tá tá? então de novo é a ideia a ideia precisa do veículo pra se manifestar na terceira dimensão o veículo é o corpo e a terceira dimensão é o espaço onde aquela ideia consegue se manifestar daí eu pergunto pra você Alê de onde você veio? toda manifestação vem de uma ideia né? de novo pra pra ideia da ideia então só que essa ideia ela tá relacionado aonde você está no momento ao veículo que você está usando mas e antes da ideia? né? então de onde eu vim? de onde eu vim? eu vim de um lugar talvez muito mais evoluído e vim aqui pra pra reaprender então essa consciência mais evoluída sai de um local vem pra esse planeta que é o onde o veículo da ideia consegue se manifestar e essa manifestação vai trazer pra você informação 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 que faltava de onde você veio que provavelmente era um lugar melhor agora existe aqueles que estavam no lugar melhor e vieram pra cá pra ajudar e existe aqueles que estavam num lugar pior e vieram pra cá também pra evoluir tá? então a gente consegue responder quem sou sou um conjunto de ideias onde estou você está num ambiente propício pra manifestação nessas ideias utilizando o que? um veículo que é o corpo de onde eu vim? de algo talvez de um planeta muito mais evoluído que tiraram a gente de lá e mandaram pra cá e pra onde eu vou? pra onde você vai Alê? eu vou voltar pro criador da minha ideia na verdade você volta né? pra grande maioria das pessoas daqui volta pra onde? volta pra origem então mas se a gente é uma ideia de quem? a gente vai voltar pra essa origem que teve a ideia que manifestou quem a gente é agora mas a manifestação ainda maior é na própria origem que é o outro planeta tá? porque aquele planeta ele também tem o quem sou onde estou de onde vim e para onde vou sem dúvida entendeu? então vamos supor assim que a gente desceu um degrauzinho na evolução lembra que você tava falando não o universo só cresce não a gente desceu o degrauzinho pra poder estar aqui entendeu? pra poder voltar lá então a gente ganha o que? informação aqui nesse planeta então tudo isso tá ligado com aquilo que eu quero falar tá? Ale qual que é a sua dor hoje? hoje na verdade é menor do covid tô muito cansado hoje é essa porque eu tô preocupado como que vai ser nos próximos 15 dias esse bichinho que você pegou tá? o que que vai acontecer? ele chegou pra você porque você tinha dentro de você o ambiente propício pra ele sim tá? se a gente for simplificar a gente encontrou o ambiente no medo mas é muito simples falar isso então a gente fala assim que dentro de você tinha as informações necessárias pra manifestação no seu veículo ok? pra manifestação do seu veículo aquela doença específica ok? ok tá sendo assim Alê sendo assim pra você se recuperar você precisa limpar aquela informação que trouxe se entendeu exatamente aquela doença pra você tá? por quê? porque a doença é manifestação da informação que tá lá então vamos relembrar uma coisa que eu sempre falo antigamente a ciência falava que só existia matéria depois a ciência disse olha existe energia isso foi uma pólvora no mundo todo mundo falava tudo era energia depois mais recentemente as pessoas entenderam que tudo é vibração e hoje a gente sabe graças a mecânica quântica graças aos pioneiros aí da ciência que tudo na verdade é um conjunto de informações a informação é o que manda na matéria no resultado final essa mesma informação também vai mudar os seus sentimentos as suas emoções a sua tristeza a sua alegria se você tá doente se você pega ou não pega uma doença é a informação que é compatível quando a gente consegue mudar a informação a gente consegue se curar de qualquer coisa da depressão a gente consegue se curar de qualquer doença a gente consegue se curar sempre lembrando esse essa técnica ela é o complemento da medicina tradicional nunca deixando de lado a medicina tradicional mas com essa informação em mãos você consegue ajudar a medicina tradicional entendeu? por isso você tem que ir no médico hoje mas ao mesmo tempo que você tem que ir no médico você tem que descobrir qual informação que trouxe isso pra você porque não importa você tá com máscara ou sem máscara tá? mesmo com máscara e todo o cuidado do mundo você ainda pode se contaminar porque você tem a matéria prima básica que é aquela informação até aqui vamos lá pergunta sim mas porque se você tratar essa informação você não vai estar sujeito a outros outros eventos desse né por mais que a gente fique imune depois que pegue esse tem outros vírus que podem ser aí que a gente pode ser contaminado então quando você trata a informação você trata o seu futuro porque você provavelmente não vai entrar em contato de novo com a mesma situação exatamente não quer dizer que não tem que tratar o físico você trata o físico e trata a informação e aí aquilo não volta porque senão aquilo vai voltar a acontecer se você continuar com a mesma informação dentro de você e aí não vai ser este vírus mas pode ser o outro ou qualquer outra informação que seja compatível com essa informação que eu tenho que vai entrar em ressonância comigo tá então o conjunto de ideias a gente começa a ficar um pouco mais claro o que seria esse conjunto de ideias o conjunto de ideias na verdade é a própria construção das suas informações você vem aqui com uma ideia para se manifestar essa ideia vai se manifestando e conforme ela se manifesta vai agregando informação informação que talvez venham de outras vidas venham também de outras existências da própria constelação familiar sua ou simplesmente de algum trauma causado né aí que entra por exemplo né é isso daqui eu explico muito bem quando eu atendo que a radiônica faz a radiônica ela consegue identificar essa informação o que acontece por aí hoje que eu vejo é que as pessoas que fazem radiônica elas não tratam informação elas nem sabem que informação existe você entendeu na verdade o que houve né na verdade houve um conceito da radiônica que foi expandido pelo mundo entendeu as pessoas começaram a fazer mesa radiônica torto direito na verdade sem saber o que estão fazendo né porque olha só a responsabilidade tratar uma informação né você muitas vezes lá você tem um trauma dentro de você e aquele trauma é uma informação que está lá o que gerou aquele trauma a gente consegue chegar no que gerou trauma e a partir daquele momento a gente consegue tratar aquilo sabe diminuir a influência daquilo para que aquilo não crie mais da sua realidade tá sempre lembrando quem sou esse conjunto de ideias se entendeu onde estou estou no meio propício a nossa terceira dimensão usando esse veículo próprio tá que é o nosso corpo pra quê pra que a gente entenda ganhe informação relevante pra que a gente possa voltar de onde veio consegue tratar depende de quem está operando né Marcelo porque quando você fala de a radiônica consegue tratar consegue se o operador da mesa radiônica conseguir fazer as perguntas certas e conseguir chegar no ponto a radiônica ela não trata a radiônica ela só faz o diagnóstico ela faz o diagnóstico ou seja quando você fala eu consigo mudar essa informação é com a sua bagagem que você tem de chegar na informação de pesquisar aquilo de usar às vezes outras ferramentas pra mudar aquela informação então é um conjunto de coisas né a radiônica em si se você não souber operar você vai dar ali uma é é exatamente então não é né vai muito de quem está operando né por isso que eu falei pra você as pessoas não sabem do que tratando na verdade o que a mesa radiônica ajuda você identificar né pelo menos no meu método identifico né qual é o trauma algumas coisas a gente consegue equilibrar lá né mas quando gera essa informação mesmo pesar o que que eu faço identifico aí eu levo pra realmente o processo de limpeza que a gente entra com as frequências as frequências vão fazer a limpeza né na verdade o que limpa o que cura de fato são as frequências né são as frequências aí entra a bagagem também da pessoa que está fazendo análise né e a pessoa entender o que está acontecendo muitas vezes aparece uma informação lá de um desequilíbrio só que ela tem que só aquele desequilíbrio naquele determinado local que ela está vendo né não é suficiente pra dar o diagnóstico você pode até equilibrar eu dou espaço pra fora da sessão a pessoa vai voltar a desequilibrar então mas o problema ali é olha só mas o problema está no seguinte né muitas vezes a pessoa vai lá ela tem um desequilíbrio por exemplo em relacionamento ok aí ela encontra um outro desequilíbrio no chacra cardíaco certo aí chegando lá ela encontra desequilíbrio no coração se entendeu como você né como você chegar e ter um diagnóstico do que a pessoa tem né poxa você tem duas duas patologias uma é o relacionamento doente a outra é o coração pode estar doente e o chacra cardíaco está desequilibrado tá quem será que é o chacra desequilibrado que está causando o desequilíbrio do relacionamento e do coração será que é o coração doente que está causando o desequilíbrio dos outros dois ou vice-versa entendeu é muito complexo ou será que é o chacra coronário ou o coração doente que atraiu um relacionamento exatamente é mas se entendeu as respostas as perguntas é tem que ser muito bem feitas para a gente chegar lembrando gente hoje eu vou insistir nisso quem sou somos um conjunto de ideias manifestado aqui através de um veículo que é o nosso corpo na terceira dimensão esse conjunto de ideias vai agregando informação são essas informações que vão trazer alegria e tristezas para a sua vida são essas informações que vai colocar você no fluxo da prosperidade e no fluxo do amor ou vai tirar você do fluxo desses dois são as informações nunca foram outra coisa qualquer motivo o Ale hoje manifestando o que ele está manifestando da doença é pura informação não tenha dúvida se entendeu o problema que o ouvinte hoje você ouvinte que está tendo o problema que você está tendo é uma informação que está lá dentro que está aí no seu inconsciente que está no seu campo vibracional essa informação se não for tratada se não for anulada ela vai continuar gerando 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 não adianta fazer o ponopono não adianta fazer frases positivas não adianta terapia não adianta nada você tem que localizar o problema e tratar nesse momento eu só conheço uma forma de tratar você fazer o diagnóstico bem feito e você colocar as frequências tá tem alguns aparelhos hoje que tratam informações tem um aparelho chamado acho que é Quantec se eu não me engano é um aparelho muito bom pelo que eu já ouvi pelo que eu já li e ele muda a vibração tá mas acho que não tem forma mais fácil do que as frequências porque é só você pôr pra tocar e elas vão estar vibrando no oposto que está aquela informação então aquilo vai ser anulado acho que ficou claro né é eu não sou muito só de fórmula mágica não não existe não adianta ficar repetindo o negócio lá 24 horas por dia se você não mudar a fonte do problema que é justamente informação não vai acontecer nada o que acontece você fica ouvindo esse monte de coisa aí na dos sábios gurus nos canais só que eles vão te deixar a vida inteira repetindo a mesma frase ou quatro frases eu adoro polo polo tá faço muito mas eu sei que tem momentos pra fazer isso eu conheço eu li os três livros do Itália eu me aprofundei eu sei né então o que a pessoa faz vai ficar a vida inteira repetindo aquilo vai limpar aquela situação daquela semana então ah o que acontece ah tá bom vai estou com um processo judicial repito lá o ponopono sei lá o que seja lá o que for e aquilo se resolve tá você vai ter outro só que como resolveu da primeira vez você vai repetir de novo e assim você vai ficar dependente do guru da técnica e do não sei o que então a única jeito de mudar isso é mudar a fonte é mudar a informação pra aquilo que não aconteça de novo gente coisa é difícil né Alê é muito difícil aí eu converso com umas coisas sabe tipo eu odeio fórmula mágica gente ai tipo ah 21 dias 66 não é nada disso depende muito da pessoa da informação do estado de consciência de uma série de coisas esteja com um profissional habilitado pra te ajudar nesse caminho é muito mais fácil né sim na verdade é assim é difícil é difícil a gente sair sozinho das situações né que a gente se encontra é muito difícil então sempre ajuda pode ser necessário e é isso então não tem muito o que falar gente hoje vocês entenderam que o problema que você tem tá numa informação que tá no seu campo vibracional tá não adianta você ficar chorando pitanga por aí dizendo ai meu Deus o que tá acontecendo comigo se tá passando por um problema é uma informação que tá lá tem uma alegria na sua vida é a informação que gerou isso daí simples não tem como escapar disso lembra quem sou onde estou de onde vim para onde vou é isso Alessandro quem quiser passar em sessão comigo meu whatsapp é 15 991 08 5508 a gente pode ir a fundo e entender quais são as informações que fazem a sua vida quem quer se conhecer mais saber suas motivação missão destino impressão enfim essa semana eu quero mandar um beijo para a Jéssica que eu atendi ontem e é uma força a nossa ouvir sim desde o começo do podcast mande um whatsapp para mim 15 98 188 2802 Aleris fala uma coisa para você numerologia é informação ou ideia a numerologia é boa pergunta deixa eu pensar pensa uma hora a gente conversa sobre isso abração gente é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL